A gente começou a subir, é a rampa de aproximação, aqui é uma fase que chama elemento leve estruturado e aqui nós vamos começando o caixão perdido. Isso aqui são as bainhas de proteção. Eu sou o Carlos Barros, da CIED, de Infra. Hoje estamos acompanhando o Fiscaliza Santos com a turma da ISANC, mais uma faculdade aqui da cidade, acompanhando as obras e o desenvolvimento. Hoje visitamos as obras do Viaduto, do Rio Lenheiros, da Beira Rio e da Ponte do Rio São Jorge. A gente consegue ver na prática aquilo que a gente vê na teoria e que muitas vezes é um pouco distante dos cenários reais da vida e da profissão. O trabalho do engenheiro é extremamente de alta responsabilidade diante de todos os desafios e os cenários que a gente tem que enfrentar a todo momento. Acho que as pessoas têm que ver de perto aquilo que a prefeitura se propôs a fazer para a população e fiscalizar, sim. Eu acho que é um direito de todos e só tem que acrescentar só para a vida de todo mundo. Eu acho que é um direito de todos e só tem que acrescentar só para a vida de todo mundo. Obrigada. 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 Obrigado.